Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Toque de Fé pela UNEC TV. Eu sou a Andréia, falo em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Caratinga. Com você, espero que esteja tudo bem, mas se hoje as coisas não estiverem bem, também está tudo bem. Não se sinta mal por não estar bem, porque faz parte da jornada. O espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Respostas da Vida, nos diz que a palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é o redemoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Tem palavras que nos marcam e lembramos aqui estas que muito nos ensinam. Há três coisas na vida que nunca voltam atrás. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Analisando essas palavras, vemos que oportunidade não nos deve faltar para usar bem as palavras e os silêncios, porque se tivéssemos a real dimensão do efeito do que sai da nossa boca, seríamos mais silenciosos. E continua André Luiz, quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado além. Demonstrando para nós que mesmo que consigamos modular temporariamente o nosso falar, não conseguimos sempre e em algum momento o que somos é desvelado. Nesta obra ainda registramos, conversando, dialogamos, dialogando, aprendemos. Sim, aprendemos, ensinamos, nos manifestamos, colocamos em evidência a formulação de nossos pensamentos. Se pudéssemos ter a noção da obra de Deus, quando criou esta máquina fantástica chamada cérebro, criou todo um circuito extremamente perfeito e veloz, nos dando a sensação de que pensamos e falamos ao mesmo tempo. E este complexo que nós utilizamos para ensinar sim, para elogiar, para legislar, mas tantas vezes de forma menos nobre, como nos diz André Luiz, quem condena atira uma pedra que voltará sempre ao ponto de origem. É a lei do retorno, a nos lembrar que a responsabilidade da palavra proferida e seu destino é nossa. E podemos pedir desculpas, mas jamais podemos desde dizer o dito. E de forma tão bela, a lição nos diz As artes são canais de expressão derivados do verbo. Então, é o que somos chamados a colocar em prática. Quando haja de reclamar isso ou aquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas. Um grito de cólera, às vezes, tem a força de um punhal. Será que podemos contar quantas vezes velozmente falamos e atingimos os nossos com palavras impensadas? Pode até soar um contrassenso do que disse antes. A máquina é perfeita, mas lembrar que somos regidos por nosso livre arbítrio. Sabemos quando não somos bons, tanto que pedimos que nos perdoe. Vejamos numa analogia que uma vez que se martela uma tábua, podemos retirar o prego, mas a marca vai ficar. Então, que fiquemos com a lição destas sábias palavras. Sempre que possa e quanto possa, abstenha-se de comentar o mal. A palavra cria a imagem e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. Você falou, começou a fazer. Não fale na treva para que a treva não comece a caminhar por sua conta. Abençoadas serão as suas palavras sempre que você fale situando-se na posição dos ausentes ou no lugar dos que lhe ouvem a voz. Pensemos nisto todas as vezes que o ímpeto quiser nos dominar. Você falou, começou a fazer. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com alguém que acha que se beneficiará desta reflexão. Deixo a você o meu abraço fraterno e até a próxima oportunidade no programa Toque de Fé. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho